Eu acordei de manhã, nem limpei minha gemela Já peguei meu celular pra ver se tem mensagem dela Coração cuidado, eu tô ficando carente Nem melhor e nem maior, a bunda dela é de feira Então joga esse pacotão, deixa MC rico e contente Vai pra trás, pra frente, pra trás, pra frente Taca na piroca esse seu bundão potente Vai pra trás, pra frente, pra trás, pra frente Taca na piroca esse seu bundão potente Eu vou te fazer uma proposta, mina, não fica confuso Tu gosta da sua amiga, ela gosta de você Eu gosto de vocês duas, não seja burra O meu quarto, a minha cama, me pede surupa Tu vai falar que me ama, primeiro me chupa Não seja burra O meu quarto, a minha cama, me pede surupa Tu vai falar que me ama, primeiro me chupa Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu? Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu? Seu ex é passado, seu futuro sou eu Seu ex é passado, seu futuro sou eu Eu vou te fazer uma proposta, mina, não fica confuso Tu gosta da sua amiga, ela gosta de você Eu gosto de vocês duas, não seja burra O meu quarto, a minha cama, me pede surupa Tu vai falar que me ama, primeiro me chupa Não seja burra O meu quarto, a minha cama, me pede surupa Tu vai falar que me ama, primeiro me chupa Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu? Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu? Seu ex é passado, seu futuro sou eu Seu ex é passado, seu futuro sou eu Ele mesmo tá MC Rick Uh, uh Fazer uma proposta, mina, não fica confuso Tu gosta da sua amiga, ela gosta de você Eu gosto de vocês duas, não seja burra O meu quarto, a minha cama, me pede surupa Suruba, tu vai falar que me ama, primeiro me chupa, não seja boa O meu quarto, a minha cama, me pede suruba Tu vai falar que me ama, primeiro me chupa Eu te dei o papo, tu entendeu ou não entendeu? Eu te dei o papo